Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta sexta-feira dia 11 de setembro de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pelo Brasileirão Série B, jogo entre Cruzeiro e Vitória A equipe do Cruzeiro que nos seus últimos 5 jogos não está vivendo um bom momento, né galera? Como vocês observam, tem 3 empates e 2 derrotas, não sabe o que é vencer A equipe do Vitória que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 2 derrotas e 2 boas vitórias Na classificação a equipe do Vitória vem ocupando a sétima posição A equipe do Cruzeiro, por sua vez, é o 17º colocado do campeonato Nesse confronto aqui, galera, mesmo não estando num bom momento Vou me arriscar na equipe do Cruzeiro, galera Porque a equipe do Cruzeiro apresenta melhores jogadores do que essa equipe do Vitória Beleza? Vale lembrar também que o Cruzeiro demitiu o Ederson Moreira, né? E agora o novo treinador da equipe do Cruzeiro é o Ney Franco Beleza? Espero que ele consiga botar esse time do Cruzeiro para jogar, né galera? Time do Cruzeiro aí que tem muitos bons jogadores, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção Cruzeiro para vencer jogando casa Tá com medo do resultado negativo Você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para campeonato francês Terceira rodada Jogo entre Bordeaux e Lyon A equipe do Bordeaux que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota e 2 boas vitórias A equipe do Lyon que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 2 derrotas e 2 boas vitórias na classificação A equipe do Bordeaux vem ocupando a segunda posição A equipe do Lyon, por sua vez, é o 8º colocado do campeonato Nesse confronto aqui, galera, eu vou me arriscar na equipe do Lyon, galera Porque apresentar melhores jogadores do que essa equipe do Bordeaux, tá certo? Por conta disso, você vai de melhor opção Vitória do Lyon com empate Opção mais arriscada Você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para a Áustria Típico Bundesliga Primeira rodada Jogo entre Happy Viena e Admira A equipe do Happy Viena que nos seus últimos 5 jogos Tem 5 vitórias consecutivas A equipe do Admira que nos seus últimos 5 jogos também Vem de 5 vitórias consecutivas, né galera? Na classificação não tem nada para mostrar Porque é a primeira rodada do campeonato Mas o que eu tenho a dizer desse confronto É que a equipe do Happy Viena é bem melhor tecnicamente do que essa equipe do Admira, né? Vale lembrar também que no confronto direto A equipe do Happy Viena tem levado a melhor Como vocês observam Os últimos 5 confrontos contra a equipe do Admira A equipe do Happy Viena tem 5 vitórias consecutivas Tá certo? Por conta disso você vai de melhor opção Happy Viena para vencer jogando casa Tá com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo acima de 2,5 Tá certo? Pulamos agora para Laske Lins e Áustria Viena A equipe do Laske Lins que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas 1 empate Apenas uma boa vitória A equipe do Áustria Viena que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate 1 derrota E 3 vitórias consecutivas Nesse confronto aqui galera O favorito é o Laske Lins, né galera? Tá certo que não tem feito bons jogos, né? Mas na técnica tem melhores jogadores do que essa equipe do Áustria Viena Também no confronto direto a equipe do Laske Lins tem levado a melhor Nos últimos 5 confrontos contra a equipe do Áustria Viena São apenas 1 empate E 4 vitórias para a equipe do Laske Lins, né? Por conta disso você vai de melhor opção Laske Lins para vencer jogando casa Tá com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogo acima de 2,5 Beleza? Pulamos agora para a Áustria Liga 2 Primeira rodada Jogo entre Klagenfurt e BW Lins A equipe do Klagenfurt que nos seus últimos 5 jogos tem 1 derrota 1 empate E 3 vitórias A equipe do BW Lins que nos seus últimos 5 jogos tem 1 derrota E 4 vitórias Nesse confronto aqui O favorito é o Klagenfurt, né galera? Porque é uma equipa aí bem melhor tecnicamente do que essa equipe do BW Lins Beleza? O Klagenfurt é uma das melhores equipes lá do campeonato, né? Na classificação não tem nada para mostrar Como vocês sabem É a primeira rodada do campeonato Nesse confronto aqui Não temos muito o que falar não Vá de melhor opção Klagenfurt para vencer jogando casa Tá com medo de um resultado negativo Você pode optar por jogo de ambas equipes marca, galera Como vocês observam São duas equipes aí que ultimamente tanto estão fazendo gol Como também estão levando Tá certo? Pulamos agora para a Bélgica Liga Júpiter Quinta rodada Jogo entre Eupen e Gent A equipe do Eupen que nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 derrota e 3 empates A equipe do Gent que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate Apenas uma boa vitória Na classificação a equipe do Gent Vem ocupando a 14ª posição A equipe do Eupen por sua vez é o 16º colocado do campeonato Nesse confronto aqui galera Mesmo fora de casa Vou me arriscar na equipe do Gent Galera Tá certo que o time não tem feito boas partidas Tá oscilando muito Mas vai pegar essa equipe do Eupen Que é muito inferior tecnicamente Por conta disso você vai de melhor opção Vitória do Gent com empate Opção mais arriscada Você pode optar para o jogo de ambas as equipes marcas Beleza? Pulamos agora para a 1ª divisão do campeonato croata 4ª rodada Jogo entre Slaven Belupo e Sibenik A equipe do Slaven Belupo Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota E 2 boas vitórias consecutivas A equipe do Sibenik Que nos seus últimos 5 jogos não está passando um bom momento Como vocês observam Não sabe o que é vencer com 4 derrotas Apenas um empate Na classificação a equipe do Slaven Belupo É o 7º colocado A equipe do Sibenik por sua vez É o 9º colocado do campeonato Nesse confronto aqui galera Pelo fato do momento aí do Sibenik Tá muito mal Vou me arriscar na equipe do Slaven Belupo Galera Essa equipe aí do Sibenik Não está num bom momento E principalmente jogando fora de casa Como vocês observam Os últimos 5 jogos dele fora Com 3 derrotas e 2 empates Ou seja Um péssimo visitante Por conta disso Você vai de melhor opção Slaven Belupo Para vencer jogando casa A opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo de ambas A equipe marca Beleza Pulamos agora para a Dinamarca Superliga Primeira rodada Jogo entre São Dergisc E Midland A equipe do São Dergisc Que nos seus últimos 5 jogos Tem um empate Uma vitória E 3 derrotas A equipe do Midland Que nos seus últimos 5 jogos Tem um empate Uma derrota E 3 boas vitórias Nesse confronto aqui O favorito É o Midland Né galera Porque É uma das melhores equipes Lá do campeonato Beleza É uma das equipes Que vai brigar Pelo título do campeonato Fui galera Tem uma equipe aí Muito forte Por conta disso Você vai de melhor opção Midland Para vencer Jogando fora Está com medo Do resultado negativo Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Tá certo Pulamos agora Para a Equador Liga Pro Primeira fase Décima segunda rodada Jogo entre LDU de Quito E Guayaquil City A equipe da LDU de Quito Que nos seus últimos 5 jogos Tem um empate Uma derrota E 3 boas vitórias A equipe do Guayaquil City Que nos seus últimos 5 jogos Não vive um bom momento Como vocês observam Tem 4 derrotas Apenas uma boa vitória Na classificação A equipe da LDU de Quito Vem na segunda posição A equipe do Guayaquil City Por sua vez É o décimo colocado Do campeonato Confronta aqui Que não temos muito O que falar não O momento aí Da LDU de Quito É bem melhor Também na técnica Apresenta melhores jogadores Por conta disso Você vai de melhor opção LDU de Quito Para vencer Jogando casa A opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Tá certo? Pulamos agora Para o campeonato holandês Terceira rodada Jogo entre Cambur e Iaglis A equipe do Cambur Que nos seus últimos 5 jogos Tem uma derrota E 4 vitórias A equipe do Iaglis Que nos seus últimos 5 jogos Vem muito mal Tem apenas um empate Uma vitória E 3 derrotas Na classificação A equipe do Cambur Vem ocupando A primeira posição A equipe do Iaglis Por sua vez É o 12º colocado Do campeonato Confronta aqui Que não temos muito O que falar não O momento aí do Cambur É bem melhor O Cambur Que é uma das melhores É a equipe do campeonato Tem muito investimento Também tem muito Jogador bom Tá certo? Tem nem muito O que falar aqui Nesse confronto Não Vá de melhor Opção Cambur Para vencer Jogando casa Está com medo Do resultado negativo Você pode apitar Para o jogo acima De 2,5 Tá certo? Então é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative o sininho Das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E fui!